Essa madrugada foi a mais fria do ano em Campinas. A temperatura chegou na casa dos 10 graus. A repórter Duda Carnieto acompanhou o sofrimento dos campineiros que tiveram que sair debaixo dos cobertores logo cedo. Capuz na cabeça, corpo meio encolhido, mãozinha esfregando, cafezinho quente. Tudo pra tentar esquentar um pouquinho durante as primeiras horas do dia. É, o frio veio forte. Eu não gosto do frio não, não gosto não, prefiro calor. Pra gente que trabalha de manhã, meu filho estuda de manhã, então tá bem difícil. Sol raiou e nada de esquentar. Teve gente usando máscara não só pra se proteger da Covid-19 no transporte público, mas também pra tentar se proteger do vento que cortava o rosto. É mais por causa do frio mesmo e tá difícil. Pra acordar tudo, sair de manhã, tá difícil. Uma frente fria chegou ao estado de São Paulo e veio acompanhada de uma massa de ar de origem polar que derrubou as temperaturas. Campinas registrou nesta quinta-feira a madrugada mais fria do ano, com a temperatura mínima chegando a 10 graus. Mas e aí, esse frio continua? Sim, segundo os meteorologistas, a expectativa é que nos próximos dias as temperaturas mínimas variem entre 11 e 12 graus e máximas entre 23 e 25 graus. Então, ainda não dá pra abandonar o agasalho. Mas atenção, não é porque esfriou que o tempo não vai estar seco. As chuvas devem voltar apenas a partir da semana que vem. A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30%, podendo entrar em estado de atenção ou alerta no fim de semana.